O nosso lema é ousadia e alegria, eu vou cartear e dar elástico todo dia. Tchau amor, tô indo. Tá indo aonde? Tá tendo a jogar? Não, 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 pode parar, tu não vai jogar. Como assim que não vou jogar? Eu vou terminar com essas histórias de futebol. Ah, mas eu não acredito, é todo dia isso, todo dia. Não sei mais o que eu vou fazer, cara. Eu vou cartear, pai. Aqui, ó, dá uns elástico, filho. Cartear comigo mesmo, pô. É, meu, filho. Finalmente futebolzinho, pai, finalmente. Tchau amor. Onde tu vai? Vou jogar? Não vai jogar nada, vai ficar em casa. Mas como assim ficar em casa? Vai ficar em casa, acabou essa historinha de futebol. Mas meu jogo é um final de semana, pô. Não me interessa, vai ficar em casa. Deixa eu jogar, pô. Ah, acabou essa história de futebol. Aqui eu vou falar tudo, e... Ah, meu Deus do céu. Para. Quem é que vai brincar de tachá? Ei, 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 ei. O meu amor, tudo bom? Onde é que tu pensa que tu vai? Vou jogar bola? Não, nada disso. Como não? Não, hoje tu não vai jogar bola. Mas por que eu não vou jogar bola hoje? Porque eu não quero, hoje tu vai ficar em casa. Não posso ir? Não. Beleza. Hoje é dia de dar show, o Didi falou que vai pagar o Danone. Onde tu pensa que vai com essa mochila e com esse tênis? Só você e com meus amigos. Não. Tu não lavou a louça e nem dobrou as roupas. Tá, então eu vou começar a dobrar agora, porque o Didi vai me deixar ruim, então tudo certo. Não, nem adianta, porque hoje quem vai sair sou eu. Ah, deixa, por favor. Não, e ponto final. Ah. Obrigado. Obrigado. Opa, olá amigo, obrigado por vir, pode passar ali, fica à vontade. Opa, tudo bem? Tudo bem? Obrigado por vir, pode passar por ali, fica à vontade. Opa, tudo bem? Opa, amigo, tudo bem? Obrigado por vir, pode passar por ali. Fica à vontade, amém? Bom, meus amigos, obrigado pela presença de todos. Estamos aqui pelo mesmo propósito. Antes de começarmos a nossa reunião, vamos fazer uma breve apresentação para nos conhecermos melhor. Alguém gostaria de começar? Pode ser eu, começa. Então você poderia falar o seu nome completo e conte-nos um pouco da sua história. Show de bola, fique bem à vontade e conte a sua história. Bom, meu nome é Marcos. Carlinhosamente, meus amigos me chamavam de Ibrahimandite. Eu conquistei muitos títulos, né? Joguei, jogava diariamente, jogava sempre. Até que então, nessas idas e vindas, eu conheci a minha esposa. Nós tivemos um ótimo relacionamento. Ela me ama, não é ela. Só que, com o passar do tempo, ela começou a me... não me deixou mais jogar futebol. Eu não conseguia mais... eu perdi amigos. Eu não podia mais ir na quadra, não podia mais ir no campo. Ela cortou tudo isso e... Hoje, eu estou aqui por esse motivo. Eu não consigo nem assistir mais o futebol. Ibrahimandite, obrigado. Pode sentar, tomado aí, tranquilo. Grande, grande. Próximo, próximo, próximo. Jovem. Que vem à vontade. Obrigado. Meu nome é Beto. Eu era conhecido como Betinho Brocador. Betinho Brocador. Eu vencia muito gol, ganhei muitos títulos também. Baguncei. Baguncei até que baguncei o curso da minha esposa. E a partir desse dia, tudo acabou. O futebol acabou. Meus amigos... Saindo do grupo do Lattes. Foi uma fase da edifício pra mim. Eu vou dar uma batidinha. Senta aqui, senta aqui. O que? O que vem à vontade? Meu nome é Edge. Mais conhecido como Edge Bowl. Edge Bowl, é, antigamente, né? E baguncei muito no futebol. Por tudo que é durar. Vocês têm que entender isso, né? E aí, conheci minha esposa. E aí, tudo dizendo... Não, foda, cara. E de bom. Eu sei. Eu vou passar. Eu vou passar. Bom, meus amigos. Vocês são os guerreiros. Todas as histórias muito emocionantes. Eu já passei por isso. E, por isso, hoje, eu criei o BCAA. Boleiros Casados Anônimos. Nós vamos vencer. Vamos reverter esse quadro. Vamos mostrar para as nossas mulheres que elas não jogaram em lugar nenhum pra querer nos dar ordem, pra não deixar a gente sair de casa pra jogar o nosso futebol. E, pra gente relembrar como era bom estar no gramado, como era bom bagunçar, eu vou entregar uns kits aqui pra gente reviver momentos do futebol. Relembrar momentos da nossa vida que acho que, né, acho que é um dos momentos que deixa a gente muito feliz é estar bagunçando, é estar fazendo gol, é estar cardeando, é estar dando show, né? Pode ter um resteado, pode passar lá, pode se trocar. Depois eu volto aqui. Guerreiros, time de guerreiros. Bom, guerreiro. Pertinho, trocador, pertinho, trocador. Ibrahimovic, Ibrahimovic. Rapazada, 3 de gol, 3 de gol. Só aí, time, 1 da bom, 1 da bom. Fechem os olhos. Bom, guerreiros, imaginem que estamos na Europa, está caindo muita neve, está tocando o hino da Champions League. Entramos em campo, começa o jogo. Cristiano Ronaldo pega a bola, toca para Betinho Brocador, Betinho Brocador, dá uma caneta no adversário e já lança para Ibrahimovic. Ibrahimovic dá um elástico no zagueiro, corre para ali de fundo e cruza para Edgol, 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 Amigos, amigos, essa primeira sessão foi um sucesso e eu tenho uma ótima notícia para vocês. já tenho uma ideia como que a gente vai sair para jogar futebol sem as nossas esposas de sofrerem. E se você quer saber o desfecho dessa história, não deixe de se inscrever aqui no canal do Boleiro, deixa seu like e a gente se encontra no próximo sábado neste mesmo canal, neste mesmo horário para honrarmos a passada. E aí